Nós falamos aqui ontem, né, que as temperaturas devem cair a partir da próxima semana, é isso mesmo. Maio começa já domingo agora e com este novo mês haverá mudanças aí no clima, viu gente? Uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul na próxima semana. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Nesses últimos dias de abril, os termômetros registraram altas temperaturas em Três Lagoas. Na casa dos 30 graus e teve dias que registrou 35 graus. E isso porque estamos em pleno outono. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Sentec, esse clima de verão, fora de época, é devido a um sistema de alta pressão. Mas esse cenário deve mudar na próxima semana, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Uma massa de ar quente e seca domina todo o Centro-Oeste. O Mato Grosso do Sul está sob a influência de altas temperaturas e umidade relativa baixa, fazendo com que em alguns momentos essa umidade entre em situação de alerta e possivelmente até em situações de emergência. A tendência é que esta massa de ar quente persista em função do bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias no sul do país. Teremos uma mudança muito significativa entre os dias 3 e 4 de maio, com uma frente fria trazendo mudanças, aumento de nuvens, pancadas de chuvas em pontos isolados, rajadas de ventos e possivelmente neboeiros entre 4 e 5 de maio. Após a passagem desta frente fria, teremos uma queda acentuada na temperatura, fazendo com que tenhamos a primeira massa de ar polar significativa, com quedas substanciais nas temperaturas no centro-sul do estado. E se essa previsão se confirmar, na quarta-feira da semana que vem, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 17 graus. Na quinta-feira, a temperatura cai mais um pouco, 15 graus. E a máxima será de 29 graus. Ainda segundo os mapas meteorológicos, a mudança climática em Três Lagoas começa na próxima segunda-feira, quando há previsão de chuva. Nas ruas de Três Lagoas, a população aguarda, mas desconfiada com essa frente fria. Acredita que essa frente fria vai derrubar os termos para a semana que vem, aqui em Três Lagoas? Eu acredito. Está precisando? Está precisando. Vai chegar, mas eu prefiro calor. Para mim, que eu tenho problema de saúde, para mim calor é o melhor. Acho que não, hein? Que até agora não chegou, estou estudando isso faz semana.